Olha só o que aconteceu, passou um bom tempo e nosso carvão está completamente branco, isso é um sinal de que ele está já na temperatura correta, quando ele forma esse cálcio ali por fora, esse composto branco. Então quando a gente coloca a mão aqui, um, dois, e eu já não consigo mais ficar com a mão. Então ele está na temperatura certa, não tem mais chama, está com brasa, esse é o ideal para fazer, principalmente em churrasqueira menor. Eu vou começar fazendo um chicho suíno, na verdade o chicho ele não teria muita regra, a ideia é você misturar elementos de carne, então inclusive chicho vegetariano, a gente faz um no churrasco vegetariano, no espetinho de alecrim, que é uma delícia. Então você pode colocar uma carne, no caso eu estou utilizando paleta suína, o vegetal próximo da carne para ele soltar o aroma, no caso na cebola, no nosso porco, eu vou colocar um tomatinho cereja, depois eu vou colocar um pimentão que vai aromatizar essa carne, depois o bacon, mais uma cebola, mais um tomatinho, posso colocar mais um suíno e se eu quiser fechar com bacon, pimentão e cebola. Eu já vou colocar ele aqui, um pouco de sal e já vou deixar esse espeto começar a fritar. Vou montar mais um, você pode optar por colocar, por exemplo, o colchão mole, também fica uma beleza, se quiser até mesmo filé mignon, até mesmo uma paletinha suína se te interessar, você pode colocar aqui que vai ficar bem legal também. O importante do chicho é fazer isso, sempre do lado da carne e colocar alguma gordura como bacon ou algum aromático como a cebola ou pimentão para soltar sabor nela também. Vamos ver como é que estão nossos espetos, vou continuar girando eles aqui. A ideia do espeto é a mesma ideia que a gente sempre passa das carnes, que é selar, que é fazer um trabalho de crosta para que ela não perca suculência. Vou colocar esse aqui com a farinha para cá. Uma churrasqueirinha portátil dessa é algo que vai te encantar. Você pode levar para o camping, para a piscina, para o mar, onde você puder fazer uma fumacinha, já leva seus espetos prontos. Não dá trabalho na hora, você vai fazendo a medida que o pessoal vai pedindo. Agrada todo mundo e o nosso churrasco à milanesa já está pegando aquela cor dourada linda. Vê se não é de se encantar com isso aqui. Rápido, prático, a gente fez tudo praticamente no mesmo tempo. Você tem os ingredientes separados, você pode aproveitar aquelas aparas de suíno que você utilizou para outra receita, as aparas dos pimentões, dos tomates que você sobrou aí na geladeira, a carne moída. Enfim, agora você vai utilizar de verdade a sua criatividade, vai criar seus espetinhos, vai mostrar para nós no arroba salgosto, arroba chefgab e vai se divertir com isso aqui. Realmente um churrasco rápido, prático, com técnica, bem feito, suculento, que você pode fazer a milanesa moído, com vegetais, diretamente uma linguiça. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Obrigado mais uma vez por sua atenção, junte com todas as outras aulas de churrasco e arrase em casa com espetinhos, com carnes na grelha e com tudo mais que você tiver direito. Obrigado mesmo de coração, fica bem e até a próxima aula.